E ele é o deus do trovão, orixá da força e da justiça, é o rei da nação nago, opanixécau. O Olori é meu orixá, que me guia nessa caminhada, seu machado corta e não dá falha, a Aruanda é minha morada. Caô, cabecilê, saudação, a meu paixão gorda pedreira, vem essa força, a fúria do meu tambor. Caô, cabecilê, saudação, a meu paixão gorda pedreira, vem essa força, a fúria do meu tambor. Iê, cabecilê, iê, cabecilê, camarada, iê, ô, ju... Amei, te, meia, 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 te, meia Amém. Amém. Ano. Pouco. Glória a todos. Música. Esse ajudou o nosso paixão Tá bom 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 Amém. 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 O Senhor, ele escolheu o Senhor, o Senhor vai colocar a rota de xambonete, o Senhor pode colocar? Campe, silencio! O Senhor, ele escolheu o Senhor, o Senhor, ele escolheu! Boa noite! 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 ele já não tem problema não entendeu e vamos pra frente eu espero em Deus no seu pai Xangô, na sua mãe Oxum e na minha mãe Oyá que você seja muito feliz até o que você subiu mais um degrau na sua vida entendeu eu coloquei meu Gujá no pescoço mas ele nunca subiu da minha cabeça foi direto do pescoço dessa sabe eu sou uma pessoa humilde dentro do candomblé não sou a melhor e nem a pior e a orixá do mundo só faço o que Fá manda o que Fá determina porque se não for se um pai de santo não fazer o que Fá determina então não adianta a T.T. e Fá não adianta mas que Deus é a minha maior área dessa história estou tentando lhe agradecer a T.T. a T.T. a T.T. a T.T. a T.T. Amém. 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 Néiise. Não se muda a natureza de ninguém. Não existe vira folha. Existe a crescente folha a mais. acharam o santo dele antes dele vir para aqui ele já virava com o Xangô era isso sim já virava com o Xangô e o Xangô dele vem de raiz Nagô então eu vou cantar Nagô porque não se muda na natureza de orixá se acrescenta o santo corta, se se soma nunca se subtrave a gente nunca tira o que já foi plantado a gente acrescenta a folha daquele axé a folha daquela casa então a gente vai fazer o que é importante é o axé é o Xangô e o Xangô são duas nações juntas e misturadas linguísticas iguais a única nação que fala o mesmo idioma é Nagô e o Xangô as demais tudo muda o Xangô é banco o Xangô é bom então vamos lá Paniché Gaô 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.